Um desejo de ajudar a humanidade inteira tomou-a de uma só vez. Vem, vou ajudar o senhor. Descendo? Opa! Vamos, cruzamos com a fiúva do tocador de tambor. Ela usa a jaqueta do marido desde que ele morreu. Atenção, opa! A placa do açougue de carne de cavalos perdeu uma orelha. Esse aqui é o marido da florista. Ele tem rugas de malícia no olhar. Ah, na vitrine tem pirulitos perro gourmã. Hum, está sentindo o cheiro? Dão melões para os clientes experimentarem. Olha o melão, olha o melão, o melão! Essa senhora fez sorvetes de bombons. Passamos na frente da salsicharia. 79 presunto inteiro, 45 pedaços salgados. A casa de queijos, 12,90 picadon de ardeste e 23,50 cabequim de poiton. No açougue tem um bebê que olha um cachorro que olha a máquina de frambos. Agora estamos na frente do quiosque de jornais, bem na frente do metrô. Eu deixo você aqui. Tchau! 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 Tchau!